Cara, tá aí uma troca óbvia que ninguém tinha sugerido ainda, hein? Interessante! Fala turma, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, velho, se inscreve que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, galera, tem dois jogadores que têm sido especulados em diversas equipes, né cara? Dois jogadores que muita gente afirma que vão sair de suas respectivas equipes. Um é o Deandre Eitan do Phoenix Suns, que todo mundo tem falado que o Suns não vai renovar, porque não faria sentido dar a grana que o Eitan quer, então ele deve buscar uma nova equipe. E o outro cara é o Ben Simmons do Brooklyn Nets, já que muitas fontes de Nova York cravam que o Nets não confia no Ben Simmons e não está tão animado assim com o jogador, fazendo com que uma troca envolvendo o atleta possa acontecer. E o NBA Análise soltou uma matéria ontem colocando essa troca como possível. Qual troca? A troca de Eitan com Ben Simmons. Nesse vídeo eu vou explorar as possibilidades que essa troca traz e dar também o pacote que o NBA Análises colocou como possível pra essa troca acontecer. Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho bem rápido pra você que não quer perder nenhum jogo desses playoffs, cara. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Bom, vamos lá, né cara, é até óbvio essa troca ser sugerida, porque estamos falando de dois jogadores que têm sido especulados em diversas equipes. Então por que não pegar esses dois e trocar? É uma troca até muito óbvia, mas que ninguém ainda tinha sugerido mais. O NBA Análises soltou essa matéria explorando as possibilidades que essa troca traz. Segundo o Portal, um pacote que seria interessante seria o Nets botar o Ben Simmons e o Cam Thomas e enviar pra Phoenix trazendo somente DeAndre Eiton. Obviamente que muita gente pode achar que o Brooklyn sairia perdendo, porque abriria a mão de dois jogadores, mas temos que lembrar que Ben Simmons está embaixo enquanto o DeAndre Eiton, mesmo tendo finalizado mal a temporada, é um cara que vem de um ano bom, um ano onde ele evoluiu se comparado à temporada anterior. Então faz sentido o Nets ter que abrir mão de mais coisas pra trazer o pivô, além dele ser um cara mais jovem e um cara que tem todo um potencial de crescimento, um potencial que eu não vejo o Ben Simmons tendo tanto. Se a gente for pegar como base esse pacote, é uma troca que faria com que o Phoenix Suns perdesse o seu pivô, mas que ganhasse mais um defensor de elite, que é o Ben Simmons. E pensando em um feat com Ben Simmons jogando ao lado de Mikael Breeds, você tem aí um perímetro muito bem defendido, já que Mikael Breeds foi um dos melhores defensores dessa última temporada e o Ben Simmons, estando saudável, eu cravo isso sempre, é o melhor defensor da NBA. Então pensar nesses dois caras jogando juntos é simplesmente fantástico. E além disso, o Phoenix ganharia um baita de um jogador ofensivo pra vir do banco, que é o Ken Thomas, um cara que pode dar a pontuação vinda do banco que o Phoenix tanto quer. Porque o Phoenix não tem esse cara, não tem esse cara pra entregar 15 pontos numa temporada vinda do banco. Não tem um Tyler Hero, por exemplo. O Ken Thomas eu vejo um potencial bem interessante nele. E com certeza na mão do Monte Williams, esse moleque conseguiria crescer muito. Então de um lado o Phoenix perde um pivô bom, um pivô titular que já tá acostumado com o esquema, mas ganha um defensor de elite, o melhor defensor da liga estando saudável na minha visão, e um cara que resolve o problema de pontuação do banco do time. Analisando agora o lado do Brooklyn, o Brooklyn abriria a mão do Ben Simmons que é um cara que tem esse potencial de defesa, pode ser o melhor defensor da NBA, mas que não está com a moral tão alta e a diretoria não acredita tanto nele. Perde um potencial scorer vindo do banco, que é o Ken Thomas, mas recebe o Eitan que resolveria o problema de pivô do time. O Nets ainda não achou seu pivô titular. O Clexton se mostra um cara com potencial de ser esse pivô titular, mas ainda é um apóstolo, o Eitan seria uma certeza. O Eitan já se mostrou um cara capaz de ser titular de um time de NBA, já se mostrou um cara com qualidade suficiente pra ser o pivô titular de um time candidato ao título. O Eitan tem esse problema de pontuação, o Eitan parece que ele tem medo de pontuar muito, mas é um cara seguro. O Eitan faz tudo muito certinho. O defensor ok, é um jogador ofensivo ok. resolveria o problema de pivô da equipe do Nets, além dele ser um cara jovem e bem móvel, que poderia crescer muito ainda jogando ao lado de Kevin Durant e Carl Irvin, caso os dois fiquem, porque ainda tem a possibilidade desses dois saírem. Mas o Eitan é um jogador bom. Então o Nets abriria a mão de uma dúvida, que é o Ben Simmons, abriria a mão de um jogador que pode vir a dar certo pra ter um cara que já está consolidado, um cara que a gente já sabe que pode render e um cara que não se lesiona, né? O Eitan não tem problema de lesão, o que já é muito bom pra esse Nets que precisa de jogadores saudáveis. Então o NB Análise sugeriu essa troca e, na minha visão, é uma troca muito boa, cara. É uma troca muito interessante. Obviamente que você que está assistindo o vídeo pode defender um lado ou defender o outro, dizer que um lado vai se sair melhor do que o outro nessa troca, mas se a gente for ver mesmo, é uma troca que pode ser considerada muito ganha-ganha, porque o Nets abre mão de uma dúvida, que é o Ben Simmons, e o Phoenix Suns abre mão de um cara que quer ganhar mais do que a franquia acha que ele merece. Então as duas equipes basicamente ganhariam, se livrariam de problemas e ganhariam soluções. Soluções de jeitos diferentes, mas ainda assim soluções. Então eu achei muito bacana essa matéria que o NB Análises soltou. Acho bem interessante, por isso que eu quis trazer aqui para debater com vocês qual realmente seria a possibilidade dessa troca acontecer. Na minha visão, é uma troca interessante que pode vir a rolar nessa off-season. E quem sairia ganhando? Na minha visão, as duas equipes ganhariam. Mas eu quero trazer esse debate, eu quero saber o que vocês acham. Então comentem aqui. Quem sairia ganhando nessa troca? O Phoenix, que abriria a mão de Deandre Eitan para ter Ben Simmons ou Cam Thomas ou o Brooklyn Nets, que receberia o Eitan, mas abriria a mão de Ben Simmons, que é o melhor defensor da NBA estando saudável na minha visão, e de Cam Thomas, que pode vir a ser um cestinha nato. Comenta aqui que eu quero saber. E ó, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo, cara. Muito vídeo está saindo aqui, muita notícia, muito vídeo bacana tem saído no canal, então se inscreva e ativa as notificações para não perder nada. E no mais é isso, tá bom? Obrigado mesmo a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.